...tanto o professor Vangabeira para conosco pensar sobre a manhã constitucional do Brasil. Ministros, concidadãos, colegas, meu tema é a reinvenção da democracia a ser consubstanciada por meio da reorientação do direito constitucional. Falo por mim, não pelo governo, e exerço, sem restrição, sem reserva e sem desculpa, a prerrogativa do pensamento. Duas são as minhas teses. A tese principal é que as democracias contemporâneas, inclusive o Brasil, devem reconstruir o projeto democrático, redirecionando o direito constitucional. O conteúdo institucional dessa reorientação inclui inovações que elevariam de forma duradoura a mobilização política da cidadania e resolveriam rapidamente os impasses entre os poderes do Estado. O norte imaginativo dessa mudança é a ampliação do experimentalismo democrático em todas as áreas da vida social a ser facultada por um fortalecimento do potencial transformador da política. E a utilidade prática da reconstrução é facilitar o objetivo mais premente em todas as grandes democracias contemporâneas. A construção de um novo modelo de desenvolvimento baseado em ampliação de oportunidades para aprender, para trabalhar e para produzir. A minha segunda tese a tese subsidiária é que nossa situação constitucional nos inibe na tarefa de participar dessa reinvenção da democracia. entendo por nossa situação constitucional a combinação de dois grandes componentes de ideias e de instituições. O primeiro componente é o constitucionalismo liberal proto-democrático ou semi-democrático que nós copiamos dos Estados Unidos na forma do presidencialismo madisoniano e do regime federativo clássico. E o segundo componente dessa situação constitucional é uma forma tardia e truncada da tradição constitucional de Weimar que está expressa na constituição de 88 como estava expressa nas constituições anteriores do século XX. divido a minha argumentação em quatro passos no primeiro passo explicito os objetivos da transformação que proponho no segundo passo analiso e critico a nossa situação constitucional nos dois componentes que acabo de referir. No terceiro e principal passo da minha argumentação esboço as grandes linhas de uma alternativa. de uma alternativa não apenas para o Brasil mas para o mundo. A constituição do experimentalismo democrático. E no quarto passo o passo final refiro três ideias que representam três premissas dessa argumentação uma ideia sobre a democracia uma ideia sobre a humanidade e uma ideia sobre o Brasil. Primeiro passo da argumentação os objetivos da transformação preconizada. Com respeito a cada um desses objetivos nós no Brasil temos um interesse especial. Os objetivos são universais mas eles estão encarnados de maneira dramática em nossa situação nacional. E esse fato é um convite para que façamos o que nunca antes fizemos em nossa história nacional. Propor e liderar a serviço da humanidade uma grande reconstrução institucional em vez de trilhar um caminho institucional que nos tenha sido recomendado pelos outros pelos países que nos acostumamos a tomar como referência. O primeiro grande objetivo descrito em sua forma brasileira é construir as condições políticas e constitucionais para a realização daquilo que a nação mais quer hoje. Transformar a democratização de oportunidades econômicas e educativas no próprio motor do crescimento econômico. Ancorar, portanto, o social na organização do econômico. Não basta regular a economia de mercado. Não basta contrabalançar as desigualdades geradas no mercado. por políticas sociais de transferência. Para democratizar as oportunidades e, portanto, para instrumentalizar as energias frustradas e dispersas do povo brasileiro, é necessário reconstruir as instituições que definem a economia de mercado. Não se torna uma economia de mercado mais includente sem redefinir o seu conteúdo institucional. Redefinir as formas disponíveis para a coordenação estratégica entre o Estado e os produtores privados e redefinir também os próprios regimes de propriedade para que regimes alternativos de propriedade privada e social possam coexistir experimentalmente dentro da mesma economia de mercado. e essa democratização do mercado não acontece sem que tenha por fundamento o aprofundamento da democracia. Não será jamais uma dádiva de uma elite esclarecida a uma população passiva. A última grande reconstrução de estratégia de desenvolvimento que tivemos no Brasil ocorreu em meados do século passado como resposta prolongada à crise desencadeada pelo colapso econômico de 30 e pela Segunda Guerra Mundial e foi engendrada de cima por tecnocratas e por um Estado bonapartista. A próxima reconstrução não poderá ser assim. Terá que nascer de uma mobilização ampla da sociedade brasileira e de uma transformação das consciências. terá que ocorrer sob pressão popular organizada organizada institucionalmente para que os interesses das maiorias desorganizadas possam predominar sobre os interesses das minorias organizadas. Além da divisão de classes e de ideologias no Brasil, há uma outra divisão. Há uma divisão entre a confederação de lobbies e de corporativismos que estrangula a nação e o interesse da maioria desorganizada, inclusive da maioria desorganizada da classe média. só uma democracia que organize e fortaleça os interesses dessa maioria desorganizada pode criar o ambiente propício à democratização do mercado. essa não é uma tarefa apenas da democracia brasileira esse é um pleito hoje de toda a humanidade é isso que o mundo mais quer e nós temos as razões e as oportunidades para nos colocar na dianteira dessas inovações institucionais dos grandes países em desenvolvimento o Brasil ao contrário da Índia tem unidade nacional e ao contrário da China e da Rússia tem democracia uma democracia falha porém vibrante o segundo grande objetivo dessa transformação é diminuir o vínculo entre mudança e crise em todas as sociedades contemporâneas inclusive nas grandes democracias do mundo as instituições são organizadas de maneira a fazer com que a transformação continue a depender do trauma o trauma na forma dos colapsos econômicos e o trauma na forma das guerras vejam por exemplo a experiência dos Estados Unidos em meados da década do século 20 Roosevelt com toda a sua popularidade imensa precisou ter como aliados um colapso econômico e uma guerra para avançar nas transformações que preconizava e mesmo assim mal conseguiu ou só conseguiu pela metade esse fato tem um significado especial no Brasil parte do nosso destino histórico para o bem e para o mal é evitar as crises decisivas viver no meio termo no lusco fusco no regime das barganhas e dos compromissos no Brasil o sincretismo foi sempre ao mesmo tempo o problema e a solução no mundo todo hoje e no Brasil em particular nós não podemos contar com as grandes crises para serem as parteiras das mudanças as guerras nesse mundo atual ou serão guerras totais e devastadoras ou serão guerras localizadas não serão como as guerras que ocuparam a história moderna e serviram como o detonador de transformações e as crises econômicas encontrarão alguma forma de reparo ou antídoto no ativismo dos estados nós temos de organizar todas as instituições e em particular as instituições constitucionais para que a transformação seja um impulso endógeno interno e não dependa das crises como sua circunstância favorecedora esses dois objetivos que unem os nossos interesses aos interesses universais da humanidade convergem para um terceiro objetivo mais geral o terceiro objetivo mais geral é acelerar e ampliar todas as formas do experimentalismo inovador e criativo nas sociedades contemporâneas o atributo mais importante de uma estrutura é que facilite as inovações e que inclusive faculte a sua própria transformação sem depender das crises agora nós estamos assistindo no mundo ao nascimento de um novo paradigma de produção nas economias liderantes um paradigma de flexibilidade radical que que atenua o contraste entre as tarefas de supervisão e de execução que relativiza todas as especialidades que mistura cooperação e concorrência e que se ancora no imperativo da inovação permanente esse paradigma de produção ainda carece de contrapartida no domínio das instituições políticas e de sua expressão constitucional todos os grandes interesses da humanidade estão engajados nessa transformação em primeiro lugar os interesses materiais não basta ter liberdade numa economia de mercado clássica para combinar os fatores de produção é necessário também ter liberdade para recombinar ou substituir as instituições que definem as relações de troca e de produção portanto radicalizar a liberdade experimental no mundo produtivo para que tenha a ver com as estruturas e não apenas com as coisas em segundo lugar os nossos interesses sociais e morais de atenuar as divisões e as hierarquias rígidas das sociedades contemporâneas que continuam a ser sociedades de classes e em terceiro lugar o nosso interesse espiritual em poder participar de corpo e alma num determinado mundo social sem ter de nos render a ele sem que a rendição seja o preço do engajamento e para isso precisamos construir estruturas que facilitem e propiciem a sua própria revisão esta é a maneira de dar realidade mundana a ideia espiritual de estar no mundo sem ser dele de não ter de escolher entre o engajamento e a capacidade de resistir e de transcender agora passo para o segundo a segunda parte da minha argumentação analiso e critico a nossa situação constitucional minha tese é que a nossa situação constitucional é um impedimento para a execução das grandes tarefas que acabo de descrever e portanto para o aproveitamento das grandes oportunidades a que aquelas tarefas se referem a nossa situação constitucional deve ser entendida como a combinação ou a sequência de duas tradições que dominaram a história constitucional do ocidente a primeira tradição é a tradição do constitucionalismo liberal proto democrático ou semi democrático nós a seguimos na forma particularmente restritiva do presidencialismo e do federalismo americano essa tradição tem quatro elementos três dos quais sobrevivem o primeiro elemento é um conjunto de mecanismos para filtrar a influência popular por exemplo a qualificação do sufragio pela propriedade foi isso que foi dispensado no curso da história constitucional e que nos Estados Unidos sobrevivem em formas apenas residuais como o sistema do colégio eleitoral o segundo elemento desse constitucionalismo proto democrático é uma associação institucionalizada entre dois princípios o princípio liberal de fragmentar o poder para restringi-lo e o princípio conservador de criar uma série de mecanismos que desacelerem o uso transformador da política a maneira de desacelerar a política é criar uma espécie de tábua de correspondências entre a ambição transformadora de um projeto político e a severidade dos obstáculos constitucionais que ele tem de transpor para ser executado esse é o famoso sistema de freios e contrapesos de madison e do presidencialismo americano a suposição dos arquitetos e dos ideólogos desse sistema é que há uma identidade natural e necessária entre o princípio liberal e o princípio conservador mas a verdade é que não há o resultado dessa identificação forçada ou engendrada é a limitação radical do potencial transformador da política o terceiro elemento dessa tradição do constitucionalismo proto-democrático é um conjunto de práticas de maneiras de financiar a política ou de organizar o acesso aos meios de comunicação ou de desenhar os regimes eleitorais que mantém a cidadania num baixo nível de mobilização a mobilização cívica nessa tradição é um momento extático extraordinário que diverge do tom comum da vida social e as grandes mobilizações só ocorrem nos momentos de crise o quarto elemento desse liberalismo proto-democrático é o cerceamento do potencial experimentalista do federalismo a ideologia do regime federativo sempre foi uma ideologia experimentalista os estados federados supostamente seriam laboratórios de experimentação mas mas a realidade institucional do regime federativo clássico com sua repartição rígida de competências entre os níveis da federação restringe severamente o aproveitamento desse potencial experimentalista são os três últimos elementos que sobrevivem que continuam a viver na nossa tradição constitucional e não poderíamos escapar deles do efeito combinado deles simplesmente instituindo na nossa realidade social um parlamentarismo clássico porque o parlamentarismo convencional quando combinado com grande desigualdade inclusive no nível de organização continua a manter a realidade dos impasses e da desaceleração da política há um segundo grande componente na nossa tradição constitucional é uma forma tardia e truncada da tradição de Weimar essa tradição a tradição Weimariana representa o elemento original na experiência e no pensamento constitucionais do século XX começou com a leva de constituições formuladas depois da primeira guerra mundial e continuou com a leva de constituições elaboradas na sequela da segunda guerra mundial a tradição Weimariana a que me refiro tem três elementos principais e todos eles tem um significado especial para o Brasil o primeiro elemento é a constitucionalização das expectativas sociais ou redistributivas as promessas de direitos econômicos e sociais que são uma das características mais marcantes das constituições do século XX inclusive da nossa e qual é o problema dessa lista de promessas que nós encontramos hoje nas constituições contemporâneas não é apenas que lhes costumam faltar instrumentos processuais de execução porque estes até podem ser inventados é que falta o modelo de organização econômica e social subjacente que possa de fato assegurar a realização daqueles objetivos a tradição das constituições de Weimar representa a expressão no domínio do pensamento constitucional da barganha social democrática do século XX as forças que procuravam reorganizar o poder e a produção abandonaram essa tentativa e em troca desse abandono permitiu-se a elas construir no Estado uma esfera forte de distribuição ou de redistribuição daí que o leitmotiv da política progressista do século XX passou a ser a humanização do inevitável essa social democracia institucionalmente conservadora é o projeto de economia política implícito na constitucionalização das expectativas sociais e sua incapacidade de efetivação ampla não pode ser curada pela mera invenção de instrumentos processuais não basta por exemplo dizer que o Estado pode regular a economia privada ou que a propriedade privada precisa ter uma função social é preciso que a constituição permita e incite um grau muito mais radical de experimentalismo produtivo a construção de formas diferentes de associação estratégica entre o Estado e o produtor privado inclusive formas que sejam pluralistas descentralizadas e participativas e a convivência dentro da mesma economia de mercado de regimes alternativos de propriedade privada e social desde a propriedade clássica em que o proprietário pode fazer o que quiser até formas de propriedade que organizem a cooperação de entidades de natureza diferente tudo isso tem um significado direto para o Brasil a ideia da social democracia institucionalmente conservadora não é apenas a ideia predominante na política brasileira é a única ideia organizada na política brasileira no Brasil sobram partidos mas faltam alternativas e em particular faltam alternativas a essa ideia não conseguiremos dar ao povo brasileiro o que ele quer oportunidades sem reconstruirmos institucionalmente a economia de mercado e não faremos isso dentro do universo dentro do imaginário da humanização do inevitável o segundo elemento da tradição constitucional de Weimar que adotamos e que superpomos ao liberalismo constitucional protodemocrático é o estado de exceção intelectualmente a tradição de Weimar na sua forma canônica alemã mas também em todo o mundo teve sempre essas duas faces Hans Kelsen e Hugo Preuss de um lado e Carl Schmitt de outro o objetivo no desenho do estado era reconciliar estabilidade mobilidade e responsabilidade mas o conjunto de restrições era tão grave que obrigou os arquitetos dessa tradição a prever uma válvula de escape o estado de exceção como foi o artigo 48 da constituição original de Weimar e o que ocorreu previsivelmente é que o que se destinava a ser exceção virou em circunstâncias de crise e de estresse a regra e o estado constitucional foi avassalado pelo estado de exceção ora nós temos o mesmo problema numa forma encolhida porém venenosa e representada pelo instrumento das medidas provisórias no nosso sistema no sistema organizado por nosso vaimarismo truncado e tardio o congresso mal consegue legislar e se entrega a tarefas investigativas ao judiciário atribui-se o trabalho de Sísifo de dar consistência a uma ordem que tem por regra a anomalia uma ordem que assiste impotente ao tripúdio dos interesses corporativistas sobre os interesses nacionais e o presidente munido de um forte mandato plebiscitário não consegue fazer e governar sem recorrer ao mini estado de exceção às medidas provisórias por isso passamos a viver o estado de exceção permanente o terceiro elemento dessa tradição de Weimar é o elemento que nós não adotamos portanto nosso é um Weimarismo incompleto o terceiro elemento é o dualismo constitucional um presidente eleito diretamente com poderes substanciais e um governo que responde tanto ao presidente como ao parlamento é um dualismo já antecipado pelas reformas austríacas de 29 e pela constituição portuguesa de 33 e pela evolução da prática constitucional na própria república de Weimar antes de seu trespas e finalmente elaborada de forma mais definitiva na constituição islândica de 44 e depois na constituição da quinta república francesa são três as ideias que fornecem o conteúdo desse dualismo constitucional a primeira é que o povo tenha dois caminhos de acesso ao poder o presidente forte e o parlamento a segunda é que o governo tenha duas bases de apoio o presidente e o parlamento duas maneiras de continuar atuando para que possa usar uma quando a outra não serve e portanto também uma duplicação de funções uma multiplicação de competências concorrentes diferentes canais para fazer a mesma coisa e a terceira ideia é que haja uma maneira de resolver os impasses por exemplo por eleições antecipadas mas não funcionou esse terceiro elemento não funcionou para assegurar o que se pretendia a reconciliação da estabilidade da mobilidade e da responsabilidade a experiência constitucional francesa mostra como e por que não funcionou quando a maioria parlamentar coincide com o presidente o regime tende a uma ditadura presidencial temporária e quando a maioria parlamentar diverge do presidente a situação que os franceses chamam coabitação o regime tende ao impasse a fraqueza e qual é a conclusão que nós devemos inferir dessa história dessa análise da combinação do constitucionalismo protodemocrático e do vaimarismo truncado e tardio não devemos completar a tradição de weimar devemos substituí-la ela não funcionou para superar os problemas que levaram ao recurso ao estado de exceção e ela representou uma tentativa frustrada e tímida de alargar os limites do constitucionalismo protodemocrático eu proponho uma solução mais radical eu proponho rejeitarmos ambas as partes dessa tradição no nosso interesse e no interesse da humanidade fomos nós que levamos essas duas tradições a sua hipertrofia liberticida sejamos nós os primeiros a sepultá-las agora o terceiro passo da minha argumentação as diretrizes de uma alternativa a constituição do experimentalismo democrático esboço essa alternativa em cinco grandes diretrizes que são ao mesmo tempo ideias e propostas institucionais a a primeira diretriz é elevar a temperatura da política quer dizer o grau de engajamento cívico duradouro e organizado na vida pública o nível de mobilização política a fecundidade transformadora de um regime constitucional é diretamente proporcional a sua temperatura entendendo por temperatura o nível de mobilização no pensamento constitucional conservador que dominou no ocidente há uma estrutura binária é Madison contra Mussolini ou nós temos uma organização institucionalizada da política com baixo nível de mobilização portanto uma política fria ou nós temos uma política quente porém extra institucional ou anti institucional esta oposição é uma oposição falsa é uma mitologia do pensamento conservador as instituições constitucionais podem ser organizadas de maneira a elevar de forma duradoura o nível de mobilização não há uma única fórmula mas o acúmulo de efeitos de vários instrumentos como o financiamento público das campanhas eleitorais o acesso ampliado aos meios de comunicação em massa em favor dos partidos políticos e dos movimentos sociais organizados e os regimes eleitorais que facilitem o surgimento de partidos políticos fortes a segunda diretriz é construir mecanismos para a resolução pronta dos impasses entre os poderes do estado por meios que engajem a cidadania na superação dos impasses por exemplo num regime presidencialista havendo impasse entre o presidente e o congresso ambos os poderes poderiam convocar eleições antecipadas porém as eleições sempre seriam bilaterais para ambos os poderes de modo que o poder que exercesse o direito constitucional a prerrogativa teria de pagar o preço do risco eleitoral por meios relativamente simples como este o esquema madisoniano do presidencialismo desenhado para desacelerar a política poderia ser transformado no inverso numa máquina para acelerar a política sem a diluição de qualquer das garantias individuais a terceira diretriz é a radicalização do potencial experimentalista do regime federativo antes observei há uma contradição no federalismo clássico entre a sua doutrina experimentalista e seu arcabouço institucional que conspira contra o experimentalismo a primeira etapa é flexibilizar o federalismo não basta ter competências concorrentes é preciso organizar constitucionalmente a colaboração entre os entes federais e o segundo passo mais radical a serviço desse experimentalismo é romper com o princípio de que todas as localidades tenham de ter sempre o mesmo grau de divergência se nós queremos permitir divergências radicais se nós queremos estimular determinadas localidades ou setores a construir contramodelos em que a sociedade possa vislumbrar uma outra imagem de seu futuro precisamos permitir que a divergência num lugar possa ser radical sem que todos tenham ou possam divergir radicalmente ao mesmo tempo a quarta diretriz é assegurar as capacitações do indivíduo do cidadão individual por um movimento em pinça de dois pontos de partida de um lado caminhar na direção de assegurar um conjunto básico ou mínimo de recursos com que qualquer cidadão possa contar no nível máximo permitido pelo estágio de desenvolvimento da sociedade um princípio de herança social que substitua a herança familiar de os poucos e de outro lado organizar dentro do estado uma prática e um poder especialmente vocacionados para resgatar as pessoas ou os grupos de situações de subjugação ou de exclusão das quais não possam escapar por seus próprios meios situações que são localizadas porém ao mesmo tempo estruturais nenhum dos poderes do estado clássico está bem desenhado e equipado e legitimado para cumprir essa tarefa teríamos que ter primeiro uma nova prática e depois um novo poder e a quinta diretriz é fazer com que aos poucos de maneira gradual e cumulativa a democracia representativa ganhe alguns dos atributos da democracia direta ou participativa esclareço não se trata de substituir a democracia representativa e as suas garantias pela democracia direta e participativa essa foi a fantasia constitucional na história do ocidente a linha mestra do constitucionalismo semidemocrático protodemocrático teve como inimiga uma ideia utópica da democracia dos conselhos da participação direta que por sua própria falta de realismo fazia sempre reviver a linha principal conservadora não é isso a ideia é que a democracia ainda que representativa comece a adquirir algumas das características de democracia direta e o terreno principal para essa obra nas sociedades contemporâneas não é ao contrário do que se imagina a participação apenas nos governos locais e nos seus orçamentos o terreno principal é a construção de uma nova maneira de prover os serviços públicos aquilo que mais interessa a população em todas as grandes democracias contemporâneas nós nós não devemos ter de escolher entre a provisão de serviços públicos padronizados e de baixa qualidade por um aparato burocrático e a privatização desses serviços em favor de empresas movidas pelo lucro há uma terceira possibilidade que o Estado organize prepare equipe financie e monitore a sociedade civil independente para que ela possa participar da provisão experimental e competitiva dos serviços públicos esse é o terreno em que a ampliação da democracia representativa se torna mais premente e mais factível e qual é a conclusão prática dessa proposta com as cinco diretrizes eu não estou propondo uma nova constituição e uma nova constituinte eu estou propondo uma nova ideia nós sempre subestimamos no Brasil a inelasticidade do repertório de ideias institucionais disponíveis no mundo se não tivermos uma ideia de nada adiantará convocar uma reunião constituinte as ideias não aparecerão espontaneamente simplesmente porque ocorre a reunião e por outro lado se tivermos a ideia e se a traduzirmos em prática e desdobramento a mudança se fará mais cedo ou mais tarde ou pela revisão constitucional ou pela reinterpretação constitucional a ideia em primeiro lugar agora o passo final da minha argumentação explicito três premissas desse raciocínio uma ideia sobre a democracia uma ideia sobre a humanidade e uma ideia sobre o Brasil a ideia sobre a democracia é que a democracia não deve ser entendida apenas como uma máquina para registrar e agregar preferências individuais como se a democracia constitucional fosse apenas o equivalente político do mercado a democracia é antes de tudo uma prática de aprendizagem coletiva é uma forma coletiva a tarefa da constituição à luz dessa ideia da democracia que a democracia tem por objetivo maior a descoberta e a construção do novo do novo no mundo que a democracia é a forma institucional prática da imaginação a consequência disso é que a ordem constitucional não deve entrincerar um determinado modelo econômico e social ela deve fortalecer a prática pela qual se inventam os modelos econômicos e sociais sem que a invenção tenha de ter o incentivo da crise a ideia sobre a humanidade é que a humanidade tem entre os seus atributos os seguintes nós nos formamos em determinados contextos nós precisamos viver e atuar no mundo social e cultural específico num contexto determinado mas nenhum contexto específico faz justiça às nossas possibilidades em relação a todos os mundos sociais que nós construímos devemos ao final dizer eles são finitos em comparação conosco e nós somos infinitos em comparação com eles em nós sempre sobra algo a que eles não podem fazer jus há um resíduo um elemento que fica fora e portanto um potencial para resistir e para transcender mas nós podemos no curso da história humana diminuir esse contraste entre o infinito da humanidade e afinitude das estruturas que ela constrói nós podemos construir estruturas que de forma superior reconheçam e convidem a afirmação do nosso potencial de resistir de transcender de refazer a constituição do experimentalismo democrático não é apenas um exemplo disso no terreno da política é um exemplo paradigmático porque é um exemplo afirmado naquela estrutura que determina as condições para transformação de todas as outras estruturas finalmente uma ideia sobre o Brasil a qualidade mais importante do Brasil é sua vitalidade o Brasil é antes de mais nada a vida Hunderland escreveu que quem pensa com mais profundidade ama o que tem mais vida por esse critério nosso é um país amável mas esse país que é antes de tudo a encarnação da vitalidade sempre vestiu uma camisa de força adotando na verdade importando doutrinas e instituições que suprimem a sua vitalidade negando instrumentos aos brasileiros teremos a camisa de força no cerne da civilização brasileira há um sonho o sonho é a reconciliação da pujança com a ternura mas sem que reorganizemos as estruturas da vida econômica e social e sem que reconstruamos as estruturas políticas para permitir essa transformação econômica e social essa ideia da pujança continuará a ser um devaneio uma fantasia um escapismo e na ausência da efetivação da pujança a ideia da ternura continuará a ser o que quase sempre foi na história da nossa civilização um álibi para descrever e para justificar a sentimentalização das trocas desiguais que é a fórmula essencial das interações tradicionais na sociedade brasileira vida acima de tudo vitalidade desmesurada anárquica quase cega já temos quando a imaginação der olhos a rebeldia teremos também grandeza quero agradecer em nome do IDP palestra do professor Mangabeira Junger o anúncio ficou muito aquém do desfecho muito obrigado professor nesse momento dentro do 11º congresso brasileiro de direito constitucional convidamos o presidente da confederação das santas casas hospitais e entidades filantrópicas senhor antônio brito e o senhor carlos manuel ferreira e o senhor e o senhor